Aí ó, ela não fica do lado com aquela, tá fechada aqui ó Ups mano, acho que caiu o controle aqui, ixi Filhos, peraí, o Stefano falou, Stefano falou, peraí, peraí Filhos, análise de quedas, Motosprint TV, a vossa casa Não se esqueça de se inscrever no canal da Motosprint TV Se você quer ver review, análise do modo EP, talk show nosso, é aqui né filho Outra coisa também, se você precisa de transportadora pra levar as suas coisas Petônio de transporte, 14 anos no mercado, carga pesada, transporte rodoviário, agro Tudo que você puder imaginar, petônio de transporte, seu celular tá aqui embaixo Manda o link pra eles E vamos com os vídeos então, tem uns e-mails aqui que a galera deixou E aí a gente vai analisar tudo junto e fica tranquilinho Narniano de Nárnia Agradeço aí se ir ao vídeo, se ir ao ar o vídeo Aguardo o seu veredito, Motokens Radeira 750, 2013, 2013 luxo, luxo, pneus Rosso 3 Fim da vida, esse que é o problema No fim da vida não é bom pra ir pra pista, mas o Rosso 3 é um baita pneu A lateral dele já é Corsa Vale ressaltar, primeira vez em Tarumã Tudo bem, primeira vez com a Isra de Na Pista Manda um chugadinha total pro Rio Grande do Sul Chugadinha total pro Rio Grande do Sul Para o professor Carlos Barcelos também Carlos Barcelos, um beijo aí O Barcelos sempre tá comigo nos reviews de moto Depois que aconteceu esse negócio todo a gente não conseguiu mais estar junto Mas é um cara que eu gosto muito, estimo ele bastante E tamo um chugadinha total nessa ponte Rio Grande do Sul, São Paulo Baita profissional que vem fazendo o esporte crescer cada vez mais aqui no Sul Você e ele me mandaram um vídeo elogiando a Motoka quando eu comprei ela Ah, pode crer, tô ligado Sou seu fã, acompanho Ah, filho É verdade É que eu não, é que é assim Mas tudo bem, vai ficar tranquilo Acompanho há uns 5 anos o seu canal Muita dica foda, tamo junto demais, é nóis Hoje já não tenho mais a Israd Agora tenho uma R1 de pista Aí sim, só por estrear Só pra estrear em uma corrida Aí sim, chugadinha O acontecido foi no número 15 Você é foda, que Deus lhe abençoe No meu canal mostra a realidade de um piloto amador das ruas Tentando migrar pra dentro da pista Salve, é boa Bom, então se inscreve aí no canal do Nardiano Ele tá mostrando uma realidade Que é a realidade da grande maioria aqui no Brasil E é nóis, vamos ver o que aconteceu aí Fica com o vídeo Então a curva 1, eu voltei aqui no comecinho Que é essa curva aqui, tá? Na qual até aqui você ficou um pouco melhor Até tem um cara de Hornet Que passa ele aí no vídeo Que você vê que É claro, é só a primeira vez na pista Nardiano Então assim, aqui mordeu bem Mas falta jogar um pouquinho mais pra essa zebra aqui Tá vendo? Aí depois puxar mais pra cá Vim Sabe aquele, como eu já fiz nos meus vídeos Zebra a zebra Então tá lá pra aproveitar como referência Então sempre puxa mais pra você ter uma pista mais ampla Pra você ter que incliná-la só no momento Mas o máximo possível tacolar de pé Pra você acelerar mais Então o tempo sempre vem na aceleração Isso é importante Não vem enforçar muito frenagem Fazer curva com cotovelo no chão Não, não Vem na aceleração Então quanto mais você acelerar mais a moto de pé Mais rápido você vai virar, tá? Esse é o conceito básico aí do tempo na pista É... Tanto é que às vezes até as frenagens de piloto próprio Piloto amador é muito parecido Mas a duração da frenagem E o quão antes ele volta a acelerar Que é o tchan do lance Mas é assim, ó O que que aconteceu? Você veio num traço bom E você antecipou a curva Como você tava usando meia pista quase sempre Então a pista fica menor pra você Você fecha a curva 1 antes Então você tinha que ter esperando um pouquinho mais pra fechar ela Da mesma forma que você fechou Pra daí sair dando mão pra a zebra externa E ter mais velocidade Então aqui você tava mais no meio aqui Você fecha um pouquinho antes, ó Realmente ela vem mais perto, você se assusta Aí você começa a ver onde você vai cair e tal Aí você volta ao normal e se concentra aqui A única coisa que eu fiz, ó Bem leve no dianteiro ali Porque o chão é totalmente sem aderência alguma A felicidade, porque não caiu Luxo Mas é o seguinte Eu aqui no caso Tenho uma outra coisa pra você Você ainda indo aqui, ó Na parte da terra Sem apertar a embreagem E eu estaria com uma meia embreagem ali Só pra tirar um pouco a tração Porque se tivesse tudo naquela terra vermelha Com certeza essa é uma plana pro outro Que você poderia ter caído Então aqui, ó Você entrou Você toma uma, duas Dá uma seguradinha um pouquinho na embreagem Assim como você fez no acelerador ali Só pra você tirar um pouco a tração Pra não ir ao solo Às vezes sem aderência Mas foi boa salvá-la e tal E aqui, Narnia O que que aconteceu? Você tava usando quase todo momento A pista na metade E aí ela fica um pouco mais curta Ela vira um cartódromo pra você E você acaba fechando as curvas antes Aí você fecha a curva antes Sai na curva num ponto Que seria de aceleração total E você ainda tá levantando a moto E aí com isso A hora que você vem um pouco mais rápido A pista ela fica mais rápido Também a chegada da zebra pra você E aí você fala, meu, tem que ser aqui E aí, na verdade, você entrou antes do momento Tá bom? É isso aí Mas tudo certo, tudo chugadinha É treinar, como eu falei Primeira vez na pista E pegando essa prática Tá bom? Vamos pro próximo vídeo Próximo vídeo BR14 Motovlog Olá, Chico dos Magos Au! Queria que você analisasse E se analisasse e agir corretamente Nessa situação de frenagem e emergência Não foi uma queda Mas poderia fazer parte de uma análise de quase quedas Abraços, obrigado pelo ensinamento Mais uma vez Aliás, filhos, eu não sei Por que eu falo a análise de quedas Mas a maioria é quase queda, né? Será que talvez eu vou ter que abrir uma lacuna Pra quase quedas? Hein, padre? A galera tem muitos que esperam ver o negócio E aí é só aquele quase Aquela coisa E tem muito quase Que já tá igual os outros hoje também Então tem que ver se Aliás, vou até te pedir um favor, filho Se você ver que tá meio quase Já foi aqui Aí é só pegar os passados Que você vai ter o seu mesmo momento O seu mesmo Sua mesma lição Pra próxima Então é isso aí Bom, vamos lá Vamos ver o que aconteceu aqui Fica com o vídeo Eu vou falar uma coisa pra vocês Esse final de semana Eu fui inventar uma também Num contorno E olha Quase virei pedribinho ali, viu? Por quê? Porque eu achei que ele tinha E é verdade, é verdade, é verdade Eu achei que ele tinha Eu fui fazer um contorno Uma carreta mais gigante E eu botei aqui do lado Eu achei que ele tinha me visto Mas na verdade Ele tava abrindo Porque era fechado Porque a carreta faz aquele L, né? Aí eu falei Ah, me viu E entrei E ele veio fechando, ó O cavalo Eu passei Mas não passava ninguém Eu tive que fazer a curva no meio Na Na Canaleta ali Pra sair fora E se o cara não dar um Eu tinha entrado pra baixo Do caminhão E eu achei que Tinha dado assim Quase virar uma Num retorno Uma história em quadrinhos Então O que eu quero falar pra vocês Vamos ficar esperto com o caminhão Que Como ele tira a nossa visão Aqui ele tirou a sua visão Não tem o que fazer Então Pra passar um caminhão Primeira coisa Dá uma distanciada A mais que isso Pra você ter Mais visibilidade Mais visibilidade Do que tá acontecendo lá na frente Aqui Você já tá muito rendido Do que tá acontecendo Então você tem que deixar Mais margem Pra você Outro ponto É que se der E tá dentro de uma cidade Espera o farol fechar Pra você Dar um confere E vir Né As vezes tem que também Dar um confere Na frente e atrás Pra ver se não tem Um desesperado race O motoqueiro do caído da noite Que ele vem e leva Todo mundo também Que ele não tá nem aí Então tem que dar um confere Pra todos os olhares Né Mas aqui a gente tem Uma situação diferente Que é o que acontece O caminhão dá uma frenada Do nada aqui ó E não foi pra valeta E aí saiu os porquinhos E aí o que que aconteceu Nessa aqui O que que a gente tem que pensar aqui ó Poderia ser a valeta Poderia Mas não era Porque a valeta Tava mais pra frente ó Ele breque e buzina E ali Você com certeza Teve essa Questão também Aqui era a casa de palha E aqui A casa de madeira Tavam correndo pra onde Pra casa De cimento Do terceiro irmão Entendeu Então se você esperasse Mais um pouco Que ia sair o lobo mal daqui Entendeu Certeza que ia sair Esses contos Chapazinho vermelho Tudo isso aí existe Não é coisa inventada Tá aí ó Pra você ver E aí aqui Vamos analisar a sua frenagem Vamos lá Ó Deu uma matada Meu Deu uma matada Chamou legal Foi boa Foi boa Foi boa matada Pensou rápido Foi boa Só que se o porquinho Resolve vir Mesmo assim Tinha dado Tinha dado Tchau Porque o que que acontece Aqui você Você freou forte Segurou aqui Mas faltou um pouco Freio traseiro Faltou um pouquinho Mais freio traseiro Pra ela sentar Mais Ela não vinha fazer Tão assim Mas foi bom Mas contou também Com o corpinho Com o porquinho Que parou Entendeu Então O ideal aqui Nessa situação Você viu que o caminhão Tinha bricado E tava buzinando Já Aqui tinha que ter Começado a sua frenagem Já E não ali Aqui ó Porque alguma coisa Tava acontecendo aqui Que não era normal Não é até porque o caminhão Buzinar do nada Assim Entendeu Só se ele tivesse dormido No volante E caído Assim Morreu Infartou E mesmo assim Você ia ter que parar Pra dar uma força O cara infartou Então é isso aí Mas matou na embreagem Por quê? Porque muitos cursos Que você pode fazer O cara numa frenagem Que ele não Se baseia na emergência Ele vai falar Usa o freio motor E faz a redução Tudo isso Vai te roubando um segundo Então a questão é Onde as freios da moto? Nos discos Então mata na embreagem Pra não ter freio motor Ele te empurrando E usa os freios É isso aí que você tem que fazer Meu tombo para análise de quedas Miguel Marcelino Com dois L's Espero que consiga explicar Pois até hoje Não sei direito O que aconteceu Obrigado é nóis Tá com o vídeo Tchugadinha Esse aqui é um vídeo de 2014 E tá sem som Inclusive no YouTube E aí fica um pouco difícil De a gente saber Como que foi a aceleração da moto Deixou o motor morrer muito Que aí você deixa a moto mais leve Você corta o efeito Giloscópio da roda Você não consegue mais usar Contra o esterço Porque acima de 100 km por hora Você não tem mais peso Tem várias questões aí Pra ser analisado Outro ponto é Qual o estado desse pneu? Tá luxinho? Já tá quadradinho? T.W.I. Calibragem? Os dois primeiros Filhos também que mandaram vídeo Cadê as calibragens? Manda calibragem Sempre que der Manda calibragem Pra gente poder analisar Porque senão fica um item Meio vago Às vezes Da calibragem que você usa Eu já falo Foi isso aí Mas aqui a gente não tem noção De como tá o pneu A gente não tem noção Da calibragem Não temos o som Mas uma coisa que eu posso notar aqui É o seguinte O painel da Falcon Eu tive uma Ele tá aqui 60 km por hora E o giro tá Num intermediário aqui Então 0, 1, 2, 3, 4, 5 Tá no intermediário da Falcon Eu não entendi Por que você passa uma marcha Pra entrar nessa curva Sendo que você poderia Continuar nessa curva Até enxergar o final dela Nessa mesma marcha aqui Então eu já falei pra vocês RPM baixo Em curva é ruim Por quê? Porque você Primeira coisa Você tá com o peso Que a gente tá levando na traseira Dependendo do que você vai fazer Você transfere pra dianteira Se tiver com pouco giro E tiver abaixo 60 km por hora Você perde o peso da moto E aí você perde a moto Entendeu? Então ó Se liga Vamos lá Eu acho que aqui Porque eu não tenho som Ou posso lhe dar até uma certeza Ó Passa uma marcha E perde a moto E ó Por um triz Por um triz Não deixa essa pôr melhora Porque ó Dá uma olhada Ó o pulso aqui ó Ó o punho ó Trocou uma marcha ó Ó o giro caindo ó Tá vendo ó A velocidade tava boa Então Efeito de giroscópio aqui Com o tristeza Dá pra ter realizado Mas O giro tá um pouco baixo Eu acho que tava Velocidade a mais Pra situação Inclinou a moto Aqui em cima E o pneu Eu não sei como é que tava A qualidade desse pneu Então eu teria feito Uma vez que você já saiu Dessa curva Já mais inclinado Com essa marcha Com a mesma marcha Pra você ter um pouco mais De freio motor E poder tirar a mão Aí sim usar o freio motor Pra você aliviar um pouquinho mais Encaixar a moto na curva E depois que você Vesse o final dela Aí você passa Uma segunda marcha Não aqui Não curva Porque não é o sol De interlaco Você precisa passar Terceira e quarta Aqui Você pode terminar aqui E passar A marcha Mais adiante Independente De ser um monocilíndrico Ela tem bastante giro A falquinha Pra você poder Trabalhar melhor Esse câmbio Então Pra mim O principal Questão aqui É essa passada de marcha Que ela entra um pouco mais solta E aí Até o traço Aqui tá legal Só que aí nessa Que você entra um pouquinho mais solta Esse pneu Eu acho que tá Já no limite do amanhã Você perde a frente E já era Por um second a mais Não acontece uma coisa mais nervosa Você não dá um No carro E já fica por lá mesmo Bom dia Durval Segue a minha contribuição Muito obrigado Para análise de quedas Estava correndo No autódromo de Tarumã Em Via Mão RS Mais um Tarumã Aí professor Carlos Carlos Baccellos Grande Sansei Olha aí Tá com um filho ali Isso é bom Isso é bom Muito bom Era meu segundo track day Com a moto no autódromo O tombo vem a partir Dos 3 e 10 do vídeo Sinceramente Eu olhei muitas vezes E tô meio sem entender O que aconteceu Mas os amigos Me disseram que eu desliguei Por um segundo E me apavorei Sem fazer nenhuma reação Sem falar que entrei Com marcha errada Pneu Diablo Rosso Corsa 2 Puta meu Diablo Rosso Não Diablo Rosso Corsa 2 Desculpa Tem o Corsa Eu ia falar Diablo Rosso 2 Não Rosso Corsa 2 É luxo Lateralzinha Já é um modelo novo É luxo Dianteiro Calibragem quente 30 Traseiro Calibragem quente 28 Bom Analisa aí Durval Abração Nique do vídeo Fica com o vídeo Filho Primeira coisa Filhos É entender O que é essa luzinha amarela aqui Vamos ter que levar Na revisão Alguma coisa Não aqui É do Aqui Tem que levar na revisão Alguma coisinha aí Outra coisa que eu faria Eu daria uma diferença De 3 libras Entre a Dianteira e a traseira Mas ficou bom Essa calibragem não é ruim Tá Bom Claro que É a segunda vez na pista Então Ainda A forma de Trabalhar Não é a ideal E isso Você acaba fazendo Fica mais difícil Cansa mais E aí agora Vamos chegar próximo Ao momento Certeiro Então As suas câmeras estão luxos Vui filho Essa transição Que você está fazendo Com o seu amigo O onboard do painel Sensacional Sensacional Vamos lá Teria que estar um pouquinho Mais perto da zebra Ainda Não sei se essa pista É suja Se ela não é Mas Aqui ficou legal Teria que ter espalhado Um pouquinho mais pra cá Pra depois puxar Aqui Trabalhando a segurança Aqui eu já estaria mais aqui Já mais aqui Trabalhando essa curva Já daria dando mão Pra sair firme E aqui Puxar pra cá O que aconteceu Você ficou aqui E perdeu o timing Chegou muito rápido Do que você imaginava Se embaralhou inteiro E focou onde você ia bater Não matou na embreagem E ficou refém aqui Da parada Entendeu Ó Você termina aqui Teria que ter puxado um pouquinho Mais pra cá Pra você ter mais visão Dessa curva Pra daí sim Você entrar nessa velocidade E fazer Não saiu da moto também Não trabalhou O pendulo Pra te ajudar Uma vez você tinha velocidade E aqui Você tem a A trabalhada Olha Olha que luxo Isso sim A trabalhada de perna Aqui é o seguinte Filho Primeira coisa Você fez um traçado difícil Pra aquela curva Se perdeu Deu um branco Uma pequena dificuldade O botão do É pra isso que serve O botão de pânico Da moto Pra você desligar Ela quando tá Assim Você vê que Ó Vou falar uma coisa Ô Ducati Faz um favor pra nós Aquela chavinha aqui Assim Acho que é mais fácil É que tem tanto cara Que deve bater assim também Que deve desligar com facilidade Por isso é assim Mas assim Pra isso que serve Esse botão de pânico Quando a moto cai Se não consegue sacar A chave alguma coisa Você dá no botão de pânico Igual ele fez Que aí a moto Não dá faísca Alguma coisa assim Não pega fogo Entendeu Aqui filho O que que aconteceu Você entrou Um pouco mais forte Do que você tava acostumado Fechado Num traçado Que não favoreceu Pra você Você nem pedular Pendulou Então Você tava contando Totalmente com a moto Coisas que Um iniciante faz mesmo É normal E a pista Tá aí pra isso Você tem uma área de escape Mas assim Se desesperou E aí não concentrou Foi com a moto Sem trabalhar Um pouquinho Indo Sair da direção Só olhando Pra onde vai bater Então poderia ter Trabalhado melhor E se voltado Igual o primeiro exemplo Mas aí O que eu posso te dizer É Melhorar o trabalho Da pista Tá Se concentrar um pouco mais E Fazer o traço Do zebra A zebra Sempre tentando Deixar O mais reto Possível A pista Isso vai ajudar Bastante em vocês Mas aí O que Um falou Que desligou Alguma coisa Que assim Então não sei o que Eu não vejo Que você desligou Eu vejo que Como todo aprendiz A dificuldade É de pêndulo A dificuldade É de traçar De pista São coisas que Uma segunda vez No autódromo É totalmente natural Então é Pegar um cara Que é um pouco Mais rápido Pegar de repente Um personalzinho Alguma coisa assim E seguir Né O caminho Mas a dica principal É As zebras estão lá Para ajudar Então vá Zebra a zebra Isso é muito importante E facilita bastante Beleza filhos Espero que vocês tenham gostado Desse lado de quedas Aguardo o próximo Motosprint TV É a vossa casa E é isso aí Eu fico por aqui